Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kelly do canal Aventuras na Leitura e é com muita alegria que eu venho aqui dizer que o canal Aventuras na Leitura está fazendo parte do Apoie-se, que é um site que ajuda os produtores de conteúdo com financiamento coletivo e o que seria isso? Quem acompanha o canal quem já está aqui comigo há um tempo ou quem está chegando agora e gostou do meu conteúdo, pode ajudar o canal Aventuras na Leitura a crescer então eu tenho um objetivo aqui de como o canal está crescendo e como eu estou dedicando parte do meu tempo a ele eu tenho que melhorar muitas coisas, como edição de vídeo iluminação e o próprio equipamento mesmo a minha câmera que já tem uns 5, 6 anos, então ela já está bem ultrapassada e para melhorar então, tanto o conteúdo quanto a forma com que eu gravo para eu me dedicar mais a estudar o canal como vocês sabem, eu tenho um trabalho por fora então eu me dedico pouco ao canal então para eu conseguir me dedicar mais ao canal eu preciso melhorar os equipamentos o próprio editor de vídeo também e isso demanda tempo e gastos então através do Apoie-se você pode apoiar o canal a partir de 2 reais por mês e tem várias recompensas então você pode ajudar com 2, com 5, com 10, com 15 ou com 30 reais por mês e cada valor desse possui recompensas que estarão descritas lá na página do Aventuras na Leitura no Apoie-se eu vou deixar o link do Aventuras na Leitura no Apoie-se aqui na descrição para quem quiser apoiar, para quem puder ajudar para quem puder ajudar a investir no canal eu serei muito grata e seguirei compartilhando com vocês as recompensas que estarão lá no site do Apoie-se caso você não possa ajudar financeiramente não tem problema nenhum você estará me ajudando muito compartilhando os vídeos do Aventuras na Leitura indicando o canal para os seus conhecidos para os seus amigos que é uma forma também do canal crescer e é isso gente eu já agradeço muito aqui de antemão a quem puder ajudar o Aventuras na Leitura a crescer dessa forma lembre-se de me acompanhar nas redes sociais e de se inscrever no canal se você não é inscrito a gente se vê no próximo vídeo até lá, tchau tchau